Oi! Cara de boi! Eu perguntei pra vocês aqui na nossa comunidade se vocês preferiam Harry Potter ou Stranger Things e eu disse que era pro meu TCC pra vocês não ficarem... Aaaaaaah! Pra dar tempo de eu produzir com calma, entendeu? E como eu tava devendo já pra vocês o material escolar, porque no último vídeo eu pedi pra vocês baterem uma meta de likes e vocês, tipo, superaram, saquei pra vocês o vídeo de material escolar com o tema de Harry Potter. O próximo talvez seja Stranger Things. Mas aí depende. Depende! Depende! Depende se você vai dar joinha aqui nesse vídeo. Se esse vídeo chegar em 30 mil curtidas, o próximo vídeo de material escolar vai ser Stranger Things. Então, mete o dedo nesse like! Vamos nessa! Então vamos lá! Vamos começar já direto pelo caderno. Eu tô usando o caderno que eu ganhei de uma marca uma vez, quando eu fui fazer uma ação, e aí eu tava ali, olhei pra ele e pensei, nossa, tem uns anos, né? Vamos mudar essa capa! A primeira coisa que eu vou fazer é tirar o espiral. Só que o espiral desse caderno é um pouco diferente, eu só percebi depois. Comecei prendendo todas as páginas pra elas não se soltarem. E aí eu ia começar aquele momento sacrificioso de você desenrolar tudo e eu percebi que dava pra tirar assim, ó. Olha que maravilha de caderno! Todos deviam ser assim! Então, no final, eu não precisei nem enrolar aí pra colocar a capa. Depois foi muito mais fácil também. Eu tirei a capa da frente e a capa de trás. E eu vou encadernar elas usando esse papel preto. Primeiro eu vou colar usando cola bastão, eu passo cola bastão em tudo. E aí eu coloco o papel preto em cima, ou melhor, coloco a capa em cima do papel preto virado pra baixo. E aperto bem. E como meu papel tava meio enrolado, eu vou deixar um peso em cima e vou deixar lá por um tempo até ele colar certinho. Depois de colar, você tira o excesso em volta da página. E eu vou fazer um pique em cada cantinho ali, ó. Dois piques, tirando aqueles cantinhos pra eu conseguir dobrar pra dentro. Menos na parte onde tem os furinhos. A parte onde tem os furinhos, eu vou cortar a rente. E é isso aí, vai dar tudo certo. A outra parte eu vou virar pra dentro, porque como o caderno ele é meio arredondadinho, se eu cortar a rente também vai ficar meio ruim. Então eu botei pra esquentar a minha cola quente, que eu imaginei que seria a maneira mais fácil. E enquanto isso, usando um estilete, eu abri todos os quadradinhos. Se fosse redondo, eu teria feito com furador. Mas como ele é quadrado, eu achei melhor fazer com estilete. Se eu fosse fazer com furador, eu teria furado antes de colar a folha na contracapa. Fica aí a dica pra você. Com a cola quente, eu virei todas as pontinhas pra dentro. Então eu passei, não muito, passei um pouquinho ali só, virei pra dentro e apertei usando uma caneta. Cuidado pra não colocar em excesso, senão na hora que você apertar vai começar a sair. Açaí ou sorvete. Na minha impressora, que não é das melhores, eu consegui imprimir esse brasão aqui, ó, de Hogwarts. Eu já vou deixar ele com o fundo preto e em alta aqui no box de informação pra você clicar e imprimir também se você for fazer esse caderno. Senão você pode procurar no Google uma imagem, pode ser de Hogwarts, da Sonserina, da Grifinólia, da casa que for. Você escreve lá na configuração fotos de alta qualidade. Senão na hora de imprimir vai ficar uma bosta. Bom, recortei ali em volta, deixando uma bordinha ainda. E passei cola bastão em toda essa parte pra não ficar nem uma bolha. Posicionei no centro do caderno e fui colando bem, passando os dedos ali pra ele ficar todo esticadinho. Tcharam! Bom, com uma régua e um lápis eu peguei e contornei toda a minha folha, deixando 1cm de distância. Lembrando que na parte onde tem os furinhos eu conto 1cm a partir do furinho. Eu faço desenho e depois eu contorno com uma caneta dourada. Ah, uma dica que eu errei nas primeiras idas, que eu passo a caneta dourada e eu já tava tirando a régua. E na hora que eu tirava a régua ela arrastava um pouco da tinta e borrava. Então eu percebi que eu tenho que fazer o traço, esperar contar uns 3, 4 segundos e aí eu levanto a régua. Porque aí já deu tempo da caneta secar. Vou fazer uns desenhos ali nas laterais pra ficar bem bonito. Então eu faço primeiro uma voltinha, depois eu faço uma bolinha. E aí eu fiz mais uns outros detalhes ali também. Pra ficar um caderno bem dos antigos assim, com aqueles detalhes que tinha antigamente. Mas se você quiser apenas contornar e falar, não vou arriscar no desenho, tudo bem. Eu gosto de inventar moda, por isso eu ainda coloquei um strass em cada uma das bolinhas que eu desenhei. Usando cola glitter pra dar aquele detalhe. E olha, combinou com a minha unha. Aí como eu disse, colocar a capa foi bem tranquilo, em teoria. E o caderno ficou pronto. Mais fácil que isso, não tem como. Olhei pro meu estoque de coisas e pensei, por que que eu tenho um negócio desse aqui na minha casa? Aí eu falei, vou tirar uma pena dessas e fazer uma caneta daquelas antigas, você sabe? Caneta de pena, uá! Só que nova. É, essa é a diferença. Eu peguei uma pena vermelha e daí a Ju olhou e falou assim, Oh, não ficaria melhor uma pena preta? Eu falei, ficaria muito bom, mas sabe o que a gente não tem? A pena preta. Então, separei minha pena. E essa parte eu peço que vocês tomem muito cuidado. Se for criança, pede ajuda de um adulto. Porque eu vou colocar uma faca para esquentar e fazer desafio da faca quente, uá! Então, eu escantei a faca e tirei um pedaço da minha caneta e um pedaço do tubo da caneta também. Então, eu remonto a minha caneta sem a parte de trás, claro. E aí, na ponta da pena, que eu também tirei um pedacinho, eu vou colocar bastante cola quente e vou encaixar ali na parte de trás. O tamanho da caneta vai ficar bem bom. Espera secar antes de continuar mexendo. E quando for mexer, você vai precisar de um biscuit. Eu peguei uma bolinha de biscuit e enrolei ela para ela ficar meio compridinha, como se fosse uma cordinha o suficientemente comprida para enrolar na caneta. Desse jeito aí. Com a pontinha de um boleador, mas pode ser um lápis, um pincel, um palito de dente, eu fui fazendo bolinhas ali para ficar um detalhe interessante. Coloquei um pouco de super bonder na parte de baixo, justamente para prender esse biscuit, porque ele fica expandindo. E aproveitei e coloquei alguns strass para decorar, só na parte de baixo. E eu achei que ficou super legal. Se você quiser, você pode pintar a caneta. Mas eu achei que ela sim ficou maravilhosa. Para que complicar, né? Tá gostando até agora? Já deu o seu like? Tá, não era isso que eu vim falar, não. Eu vim falar que eu vou presentear um seguidor meu lá no Instagram com todo esse kit de material escolar que eu fiz nesse vídeo aqui. É só você ir na minha última foto, que é essa aqui, e dizer o porquê você gosta de Harry Potter. Qualquer coisa aleatória. O comentário não vai valer, porque eu vou sortear para aqueles sites que fazem sorteio, entendeu? É só você comentar. Pode comentar quantas vezes você quiser. Boa sorte. O resultado sai amanhã lá no meu Instagram, nos stories. Então fica de olho que vai acontecer por volta das 6 horas da tarde. Tchau! E falando em caneta, quando a gente pensa em alguma coisa do Harry Potter, não pode faltar a varinha, né? A tão falada varinha. Então eu resolvi fazer a minha própria varinha, que também faz mágica. É, ela escreve, ah, eu preferiria que ela fizesse mais coisas. Mas fazer o quê? Primeiro, que uma varinha normal, ela é meio comprida. Ela tem o quê? 32, 33 centímetros? Aí entra uma questão. Você quer uma caneta varinha ou você quer uma caneta que caiba em todos os estojos? Porque não vai ser o caso dessa. Então o quê que eu fiz para ela ficar maior? Coloquei um monte de cola quente na parte de trás da caneta e eu encaixei um palito de churrasco nela e cortei um pedacinho para ela ficar com mais ou menos uns 30 centímetros. Esperei secar bem a cola quente e aí eu achei muito mais fácil de trabalhar com dura epóxi do que com um biscuit. Então eu peguei um dura epóxi e já que eu ia pintar mesmo, não precisava ser colorida a massa. Então eu peguei e misturei as duas massinhas do dura epóxi para formar aquela massa cinzinha e fui modelando aos poucos. Fazendo bolinhas, esticando com uma minhoquinha e enrolando na caneta. Eu fui fazendo primeiro na parte de baixo, onde tem a ponta da caneta mais grossa e fui afinando para o palito de churrasco porque eu tinha essa possibilidade. Se eu tentasse afinar a ponta da caneta, ela ia ficar muito grossa, ia ficar tipo um negócio absurdo, um tronco de árvore na sua mão. Então eu achei melhor deixar a ponta da caneta na parte onde você pega a mão. É mais fácil, né? Tipo, você tá lá na escola escrevendo. Aí aparece um dementador. Aí o que você faz? Você vai ter que virar a sua caneta para ela virar uma varinha? Não, fica muito mais fácil. Já tá no jeito certo e é isso. Pega o patrão, não! É isso aí. Continuando. Depois que eu modelei toda a minha varinha, deixei ela mais comprida na ponta e mais fina na outra ponta, eu peguei e estiquei algumas minhoquinhas. Então eu fiz algumas cordinhas bem fininhas e fui enrolando. A minha inspiração foi a varinha da Hermione, mas é claro que não ficou igual. Então eu vou dizer que essa varinha é da Kim e você também tem a liberdade para fazer a varinha do jeito que você quiser. Peguei algumas bolinhas e fiz algumas folhinhas e encaixei ali. E no final, depois de ter secado, eu deixei de um dia para o outro, mas eu não sei se é necessário ser de um dia para o outro, mas é bom. Pintei com dois tons de marrom. Um marrom um pouco mais escuro, um marrom mais claro. Primeiro eu passei o marrom, depois eu passei o outro. Para ele ficar um degradê, uma coisa mais natural do que se fosse uma cor inteira chapada, entendeu? Espera secar a tinta e tá pronto! O nosso último item, já que a gente já fez duas canetas e vão ter outras canetas no material escolar de vocês, eu imagino. Eu vou fazer um porta-canetas. Ele é bem simples de fazer e você só vai precisar de uma caixa de leite. E você vai cortar ela na altura que você quer, bem retinho. Um pedaço de EVA branco, por enquanto, e tinta vermelha. Eu vou pegar um pincelzinho achatadinho e eu vou começar a desenhar um muro. Então é só fazer um risquinho, dar um espaço, fazer um risquinho, dar um espaço. E na parte de cima fazer esses mesmos risquinhos, só que intercalando com os de baixo, entendeu? No final vai ficar um muro. Ah, demora uns 10 minutinhos para você pintar, mas o resultado vale a pena. Eu espero secar isso e depois eu colo lá na minha caixinha de leite. É um trabalho simples, não exige muitos materiais. Mas você vai ter que ter bastante calma, porque o trabalho aqui vai ser bem manual. Então eu vou pegar um outro EVA branco, um quadradinho. Vou pegar um molde para desenhar um círculo. E dentro eu vou abrir uma imagem, que na verdade não sou eu que estou fazendo isso. Então se você não tem muitas habilidades com desenho, você chama uma pessoa que tem mais habilidades que você. No meu caso eu chamei a Ju para ela desenhar para mim o 9 ¾ da plataforma. E ela desenhou e depois eu só pintei, porque eu pinto melhor. Ninguém pinta como eu pinto. Usando um EVA preto eu recortei um outro círculo maior. E encaixei o círculo branco com 9 ¾ no círculo preto. E colei lá em cima da minha caixinha. Tirei o excesso e tá pronto. Eu falei que era simples, só exigia alguns trabalhos manuais e, possivelmente, trabalho em equipe. Pronto! Um beijo! Tchau!